Olá pessoal, seja muito bem-vindos ao meu canal e eu vim fazer esse vídeo hoje para falar para vocês a respeito das notas da atualização 8.3 do LOL. Antes de mais nada, roda minha vinheta. Beleza. Gente, LOL vai atualizar, vai receber a sua segunda atualização do ano de 2018. Essa atualização é a 8.3. Eu estava dando uma lida aqui sobre o que vai mudar, o que vai vir de novo. E quem era forte, pelo que eu percebi, vai ficar mais forte. Quem dava dano de terceiro hit vai dar mais dano. Igual está escrito aí, ó. Boas-vindas à atualização 8.3. Aquele em que o Zwen também vai ter uma mudança aí. Ele vai ganhar um kit novinho em folha de todas as suas habilidades e tal. Tá bugado aqui, tá subindo e descendo sozinho. Alguns campeões têm se destacado, não exatamente por serem os mais fortes. Mentira, que Trynda é muito forte. Mas por serem os mais generalistas. Eles são bem gentis, os jogos. Assim, vamos refinar suas fraquezas para dar aos oponentes oportunidades de contra-ataque mais deliberados. Há também os nossos mais famosos atacantes básicos. Mastery e Trynda. Tem sido um ano difícil. Gente, quem jogou com Trynda e Mastery no ano passado, vocês devem ter passado uns nervos aí, umas raivas aí, porque eles estavam muito fortes. Eles vão ficar mais fortes ainda com essa atualização. Vamos lá. Então vamos dar a eles um pouco mais de dano para deixá-los mais relevantes. Gente, quem era mais forte vai ficar mais forte. Nossa intenção, por enquanto, não é corrigir todos os problemas deles de uma só vez. E sim, deixá-los um pouco menos fracos. Bem irônico essa parte aí. Essa nota aí da atualização do LOL. Por fim, vamos mexer nos pontos foras da curva entre os atiradores e os campeões da Rota do Meio. Há alguns campeões populares que estão sendo muito melhores do que os outros em sua classe. Assim como alguns antigos favoritos que agora estão pegando poeira. Estão ficando para trás. Agora pegue seu braço demoníaco e seus passarinhos trevosos e dirija-se a Rift. Para assolar os seus inimigos. Vamos ver o que vai ter aí. Destaque da atualização. É o videozinho aí do YouTube que eles colocam aí. Tem coisa que eu não consigo entender algumas coisas. Eu acho que nem eles também conseguem explicar de forma clara. Porque essa atualização, quem cria não é o server brasileiro. Eu acredito que seja estudado entre o server americano e o server da Coreia. E a atualização vem de lá. Então nada a partir daqui. Tudo vem de fora. Então isso aqui é tudo traduzido. Vamos lá. Campeões. O primeiro aí de início. É o Sven. Eles reformularam todinho o Sven. A atualização de campeão. Eu acho que é Sven que fala. Não sei a pronúncia certa. Mas deve ser isso. Será lançado na atualização 8.3. Para mais informações sobre o grande general Noxiano. Confira estes links. Aí vai ter que clicar aí. E ver o que mudou. E as alterações aí dele. Eu não sou muito familiarizado com o Sven. Então não sei o que tinha. O que vai ter de novo. O que mudou. O que permanece. O que foi removido. Então quem é main Sven aí vai ter que dar uma olhada. É bem provável que deve ter mudado muita coisa para mudar a jogabilidade do campeão. Eles nunca mudam o campeão para ele ficar mais forte. Eles sempre mudam o campeão para ter uma jogabilidade diferente. Igual quando mudaram o Heimer. Heimer dava muito bom suporte. Ele tinha a recuperação de vida muito fácil. Você nunca saia da line. Raramente você dava. Você dava. Teleporte para a base. Porque. Ele era muito forte. O Heimer. E fazer ele suporte. Você nunca saia da line. É uma coisa ruim. Porque as maquininhas. Se o AD Carby não. Não. Contasse certo. As maquininhas roubavam muito o farm do AD Carby. Mas o. Heimer suporte. Antes da atualização era muito bom. Depois que mudou ficou. Uma merda. A passiva dele é ridícula. Ele tem velocidade de movimento. Muito próximo da torre. Ele já está quase em cima da torre. E aquela passiva dele nova. Ele tem velocidade de movimento. A se aproximar das maquininhas e da torre. Mas é ridículo. Porque. É muito próximo. A velocidade de movimento que ele ganha. É uma coisa muito próxima da torre. Então. Para mim. O meu ponto de vista ficou ruim. Eu acho que a mesma coisa vai ser com o Svan. Não sei. Né. Enfim. Um. Outro campeão aí. Que vai ser. Realizado uma mudança. É o tempo de recarga do Azir. Do Q. Vai ser aumentado. Nos níveis iniciais. Então ele vai. Ele vai demorar um pouquinho mais. Para usar o Q. Ele tomou. Um. Nerf. No tempo de recarga do Q. Foi aumentado. Tá. Aí tá aí a numeração. Do aumento. Mas no final vai ser o mesmo. No final vai ser o mesmo. Só vai ser no início mesmo. Vai ter uma. Um tempo maior aí. Para usar a habilidade. E o W. Cortem as cabeças. Os ataques de soldados de Azir agora atraem o foco de ataque das tropas a Azir. Eu não entendi. Enfim. É isso aí que vai ser de mudança do Azir. Agora atrai as tropas. Agora atrai o foco de ataque das tropas a Azir. Será que é quando as tropas estiverem atacando a Azir eles vão focar? Os soldados vão focar as tropas ao invés de focar os campeões? Será que é isso? Não sei gente. É bem confuso. A tradução eu acho que vem de uma forma. É do jeito que vem a traduzida ao pé da letra. E eles passam do jeito que tá lá. Enfim. Não entendi muito bem. Beleza. Já eu vou tomar um nerf na armadura base. Também não. Olha. Não sou familiarizado com o Span. Eu tenho o Azir. Mas eu jogo muito pouco com ele. Ele teve uma mudança. E depois a mudança eu nunca mais joguei. Então não sei como que tá. Por isso que o W aí eu disse que não entendi por conta disso. Jarvan também. Não tenho familiaridade. Na verdade nunca joguei de Jarvan. Nunca mesmo. Ele tomou um nerf na armadura base. Nós queremos que Jarvan tenha fraquezas mais claras a serem exploradas pelos oponentes. Reduzir sua durabilidade base, principalmente contra as monstros da selva, deve dar aos duelistas mais chance de derrotá-los no início do jogo. A armadura base dele era 38. Foi reduzido 4. Foi pra 34. Jin. Jin é um dos campeões que eu acho muito bonito. É igual a Aurelion Soul. Eu acho lindo a Aurelion Soul. Jin é um campeão muito bem feito mesmo. Muito bem elaborado. Gosto muito dele. Embora eu não tenha. Mas eu acho a jogabilidade dele muito legal. A mecânica. Dano base do R. Aumentado nos últimos níveis. Então gente. Ele vai ter o mesmo dano base da ult quando ele habilitar a primeira vez. Vai ser igual a Aurelion. Mas depois vai aumentando. Então se você tiver aí no time com Jin. Jin ganha logo a partida. Porque a ult dele vai dar mais dano. Conforme o jogo vai passando. Os enfraquecimentos em feitiçaria e letalidade deixaram Jin mais fraco do que gostaríamos. Então vamos aumentar um pouco seu dano base de novo. Lembrando que ele tinha sido nerfado o dano base. Em uma das atualizações que ocorreu nas sete pontas alguma coisa. Eles nerfaram a ult de Jinx. E agora buffaram novamente. Por causa acho que das novas runas e tal. Recebeu novamente um buff. Katarina. Passiva da Katarina também tomou nerf. Falta na passiva reduzido. Não tenho familiaridade com Katarina. Não sei da passiva dela. Não sei como funciona. Mas olha aí gente. Tomou um nerf. E é um nerf considerável. Dava 75, 80, 87, 94, 102. Agora dá 68, 72, 77. É um nerf bem considerável. Para a Katarina. Um lado é bom. Porque a Katarina é muito cotoco. Então a passiva dela aí está reduzida. Tomou um nerf. Maravilha. Eu gostei. Esse daí eu gostei. Kog mal. Dano por vida máxima do W. Aumentado nos últimos níveis. É aquela mesma questão do Jinx. Se tiver aí jogando contra um Kog. Por favor ganha logo a partida. Senão você vai perder conforme ele for crescendo no jogo. Ele vai ter um dano máximo por vida. Nos últimos níveis vai ser absurdos. Era 3, 4, 5, 6 e 7%. Dano por vida máxima. Dano por vida máxima aumentado nos últimos níveis. É, olha lá. Está vendo? Não, espera aí gente. Se está aumentado. Como está reduzido ali? Se antes era 3, 4. Antes era 3, 4, 5, 6 e 7. Agora é 3, 3, 5, 4, 4, 5 e 5% de vida máxima do W. Ou é? Estou lendo errado. Dano por vida máxima do W aumentado nos últimos níveis. Para mim está reduzido. Se no final era 7%, se agora está 5%, está reduzido. Enfim. Não entendi. Mas beleza. Para mim está reduzido, não aumentado. Dano por vida máxima do W aumentado nos últimos níveis. Eu não estou ficando louco. Estou lendo o que está aí. E o que eu estou lendo o que está aí não é o que está mostrando lá embaixo. Não sei. Não sei. Meu Deus. Só no LoL essas coisas mesmo. Dano da... Olha, Lucian. Dano da passiva aumentado nos últimos... Nos níveis iniciais. É... Ele vai ter um dano excedente aí. É... Nos primeiros níveis. É... Danos críticos da passiva aumentado. Lucian... Lucian está precisando de um pouco de carinho. Ele está carente, gente. O Lucian está muito carente. Mas queremos garantir que esse carinho só afete construções tradicionais voltadas a carregadores na rota inferior. A passiva dele e disparo iluminado. Dano por segundo do disparo era 40, 50, 60% do dano de ataque. Aí sim é aumentado. 50, 55. No início, olha. 50, 55 e 60% no final fica a mesma coisa. Mas está aumentado ali no início. Antes era 40, agora está 50. Antes era 50, agora é 55. Está aumentado. E o dano do crítico de disparo era 50%. Agora está 75%. Então uma dica aí para quem gosta de jogar de Lucian. Faz ele 100% acerto crítico. Chegamos. Chegamos no monodedo do jogo. Custo de mana do Q reduzido. Gente, se era chato. Mastery toda hora usando o Q, agora vai ficar mais chato ainda. O custo da mana foi reduzido. Então ele vai ter possibilidades maiores de estar usando. Antes era 70%, no início é a mesma coisa, o custo da mana. Era 70%, usava, consumia 70%, depois aumentava para 80%, aumentava para 90%. Agora é 70%, aumenta para 75%, aumenta para 80%, aumenta para 85% e termina em 90%. Antes terminava em 110%, agora termina em 90%. Então ele vai usar menos mana para usar o Q. Fora isso, acho que não teve nenhum. Deixa eu ver. E dano base ao ativar o E, aumentado nos níveis iniciais. E multiplicador de dano de ataque adicional aumentado. Isso aí vai ficar mais chato ainda, gente. Mas ele está pior do que Yasu. Yasu era uma coisa que eu via muito em jogos. Hoje em dia Yasu também está ficando para trás. E Mastery continua aí no auge do Kotoko. Do chato, daquele game, daquele... Daquele campeão que leva a torre fácil, que dá a penta aqui fácil. Muito chato. Ele vai ficar pior. Olha, o E... O E... O dano base do E foi também bufado. Dava 14, 23, 32, 41, 50. No início do jogo, olha, 18, aumentou 4 de dano, 26, 34, 42 e 50. Termina igual. Agora no início do jogo, esse dano aí do E vai ser maior. E o multiplicador antes dava 25% de dano de ataque adicional. Agora dá 35%. Boa sorte se você for jogar contra o Mastery. Um main Mastery. Rise, ativar o cronômetro. É um pulito. Gente, o Rise eu tenho ele, mas eu acho ele muito complicado. Eu não vou nem ler o que mudou, o que está atualizado aqui. Eu comprei o Rise no início que eu instalei LoL e a ult dele era igualzinho a ult do Nasus. Ele crescia, ele ficava grande, depois mudaram e eu perdi totalmente a jogabilidade de o Vice. Então ficou aí, perdido. Sejuane. Tempo de recarga do Q aumentado nos níveis iniciais. Assim como Jarvan, Sejuane é boa em tudo. Em ser tanque e em chegar ao final do jogo com um bom dano e controle de grupo. Realmente Sejuane tem um controle de grupo enorme. Ela não precisa, para completar, ter também tanta mobilidade no início do jogo. Então vamos reduzi-la um pouco. Então vai ter lá, ó. Tempo de recarga do Q da Sejuane foi aumentado. Ou seja, se o tempo de recarga é aumentado, ela tomou um nerf no tempo de recarga. Trinda. Trinda. Dama de ataque base aumentado nos últimos níveis. A mesma coisa que eu disse em relação ao Kog. E se você estiver jogando contra um Trinda, mata ele, ganha a partida antes que ele cresça no jogo. Depois que ele cresceu, que ele estiver level 15 e em diante, gente, já era. Você perdeu a partida, infelizmente. Olha lá, assim como o Master E, Trinda estava precisando de um pouco mais de dano. Cara, precisava de nerf. Precisava de nerf, não de dano. Trinda é muito chato. Principalmente a ult. Apesar que não teve nenhuma mudança na ult, né? É o dano mesmo. Dano de ataque base aumentado nos últimos níveis. Multiplicador do dano de ataque adicional do E aumentado. A mesma coisa que fizeram com o Master E, fizeram com o Trinda. Então, pegou o Master E, pegou o Kog, pegou o Trinda. Depois dessa atualização, 8.3, ganha logo a partida. Ganha logo a partida. Não fica com o Trinda. Se você quiser ganhar a partida, não fica com brincadeirinha, não. Ganha a partida. Leva tudo que você tiver que levar. Mata logo o Trinda, mata logo o Master E e leva todas as torres. Porque conforme o jogo vai passando, ele vai ficar mais forte. O dano vai ser maior. Olha lá, o multiplicador antes era 120% de dano de ataque do E, agora é 130%. O atributo de crescimento do dano de ataque antes era 3,2 e agora é 3,7. Então ele vai ficar forte. Vai ficar forte conforme o jogo vai passando, ele vai ficar muito forte. Victor também, eu acho muito complexo jogar com o Victor. Tentei jogar uma vez, não consegui. Então não vou falar muito de Victor porque não entendo muito, não tenho muita familiaridade. Mas o escudo do Q agora aumenta com aprimoramento. Turbo carga, tempo de recarga do R reduzido nos últimos níveis. Então ele vai voltar mais rápido. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês referente ao Victor. Ele vai voltar mais rápido nos últimos níveis. Olha, era 120, 110 e 100. Agora, continua 120 no início, ao invés de ser 110 na segunda habilitação lá da ult. Vai ser 100 e depois vai ser 80. Então no late game aí com o Victor, não estranhe se você ver ele ultando diversas vezes mais rápido que no início do jogo. Porque vai estar normal, tá? Vai estar normal porque deram esse buff pra ele. Zoey, tempo de recarga do Q foi aumentado. Não, é curto demais. O tempo de recarga atual de estrela deseada é curto demais para que os oponentes o aproveitem. Estrelas, não conheço também Zoey, mas ela foi tomada também um nerf no tempo de recarga ao utilizar o Q. Estrela desviada. Antes era 7,5, agora 8,5. Depois ia pra 7, agora vai pra 8. Sobrou sempre em 1. Regeneração de vida. O atributo de regeneração de vida base foi refinado para incluir apenas números exatos ou metades. Não entendi nada. Enfim. Atualização dos efeitos visuais das habilidades de Shogat. Sério, ficou lindo. Realmente, sério. Ficou lindo. Gostei. Parabéns, ó. Ficou lindo mesmo. Olha o W. Olha o Q. Eu só não tô vendo espinhos. Os espinhos. Acho que é esse, os espinhos, né? Essa aqui deve ser a ult. Ela deve tá na sequência. O Q, W, espinho e a ult. Ficou muito bonito mesmo. Gostei. Parabéns. Eles tão falando aí que Shogat é desde os tempos pré-históricos do LOL. Realmente é um campeão que é desde o início lá do LOL. E as partículas eram antigas ainda, né? Que tava sendo mostrado no jogo. Era praticamente desde o início do jogo. O efeito visual dele. E eles agora mudaram. Ficou realmente muito lindo. Espinhos realmente agora tá mostrando espinhos. Bem colossal mesmo. Runas. Não vou falar sobre runas, mas teve... Vou falar sim. Vamos lá. O árbitro de inspiração especial, a combinação de calçado mágico e sinfonia perfeita estava dando muita vantagem em ouro. Mas as escolhas das runas deveriam focar mais no estilo de jogo que você quer. Eu não consegui entender ainda muito sobre essas novas runas. Eu acho muito confuso ainda. Não consegui ainda assimilar uma coisa com a outra. Então eu sou meio leite pra falar. Mas o que eles fizeram? Pelo que eu li aqui antes, eles removeram biscoitos. Ó. Eles removeram calçados mágicos. Não concede mais redução... Não concede mais uma redução de 50 de ouro no custo das botas aprimoradas. Nos calçados mágicos. E eu acho que eles removeram biscoito. Não sei, gente. Não vou falar sobre isso não. Porque é muito complexo ainda. Eu sou bem leite pra falar sobre essas novas runas. Não consegui ainda entendê-las. Pra falar a verdade. Tá, ele fala aqui um pouco sobre o placar. Agora a pontuação de visão é exibida para sua equipe. Você pode vê-la no espaço do amuleto. Pra ver. Pequenas mudanças para facilitar a visualização e comparação nos atributos. O layout do modo espelhado do placar foi alterado a fim de melhorar a comparação direta do CM e do abate, morte... Deve ser isso, né? Abate, morte... Abate, morte e assistência. Isso. Hum... Recursos de runas... Ah, nanã... Não falei que não ia falar sobre runas. Você vai entrar no modo rotativo de jogo. Vai estar disponível a partir do dia 8 do 2, às 14 horas. E vai ficar aberto até o dia 20 do 2. É... O nome desse jogo, desse modo rotativo é a Caçada da Lua Sangrenta. Vocês devem conhecer. Bem legal. É só com Caçadores. Geralmente campeões que você usa na selva, né? Geralmente não que sejam realmente campeões da selva. Igual a Ri, hoje em dia você não vê mais na selva. A Ri, muita gente fala. A Ri. A Ri você não vê muito na selva. Catarina você não vê na selva. LB você não vê na selva. É... Quem mais? Kenen você não vê na selva. Hum... Eco. Fizz. Casadinho. É... Correção de bug. É sempre legal você ler. Digamos... Eu pegar... Eu... Identifiquei uma vez... Que... Eu estava de... Veigar. E no outro time também tinha um Veigar. E... O Veigar inimigo ao usar aquela barreira que ele joga no chão. Aquele portal. E se eu jogasse... Eu joguei simultâneo nele. E ele não foi estumado. Ele passou por dentro. Né? Depois eu li aqui nessa correção de bug. Eu vi que tinha um bug referente a isso. E eles corrigiram. Verde contra verde. Então sempre bom. Se você ver alguma coisinha assim no jogo que você falou. Opa! Tem alguma coisa errada. Depois da atualização. Dá uma lida aí. Que... Geralmente é bug. Geralmente é bug. Quando não é bug. É hack. É drop. Né? Você vê muito disso no wall. Beleza. Aí ele fala sobre chromas. Skin futuras. Nananana. Nananana. E é isso aí, gente. O vídeo que eu vim falar pra vocês é referente a essa nova atualização 8.3. E lembrando. Pegou. Pegou no jogo. Tá jogando contra a Mastery. Tá jogando contra um 30. E tá jogando contra um COG. Gente. Ganha logo a partida. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Tá? Se você não for inscrito no meu canal. Se inscreva. Abre o sininho. Pra receber todas as notificações das minhas postagens de vídeos. E... Pra ficar sabendo quando eu fazer live. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Um beijo. E até a próxima. Fica agora com a minha vinheta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti